Música Lá fora é selva Assós entre luz e trevas Nós presos nessas fases De guerra, medo e monstros Tipo jogos vorazes É pau, é pedra, é míssil E crê é cada vez mais difícil Entende o negócio? Nunca foi fácil Solo não dócil Esperança fóssil O céu é meu pai A terra é minha mãe Meu mundo inteiro é tipo a minha casa O céu é meu pai A terra é minha mãe Meu mundo inteiro é tipo a minha casa A terra é minha mãe Meu mundo inteiro é tipo a minha casa O céu é meu pai A terra é minha mãe Meu mundo inteiro é tipo a minha casa